Eu sou o ateiro, é minha paixão, e no meio do mato é minha alegria Não sou advogado e nem engenheiro, o meu orgulho é seu ateiro de noite Meus arreios, minha cela e o meu cavalo, estão impregnados no meu coração São as ferramentas desse meu trabalho, bota chapéu e peneiro, escora e rigão Aí apareceu alguém no meu caminho, querendo que eu largasse minha profissão Ligasse meu cavalo e a vida de gado, pra morar numa cidade, em uma mansão Trocar minha botina por um pá de tênis, largar o meu curral, porteira e morão Pra andar de limousine, frecventa boate, abandonar as festas de apartação Eu respondi, não tem nada nesse mundo, que faça eu largar desse pitão Deixar as vaquejadas a pegar de dois, o meu destino é esse, não tem outro não Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer, se o dia eu nascer sou vaqueiro de novo Derruba boi na faixa, namorar bebê cajaça, tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer, se o dia eu nascer sou vaqueiro de novo Derruba boi na faixa, namorar bebê cajaça, tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Eu sou o vaqueiro, é minha paixão, viver no meio do mato é minha alegria Eu sou advogado e de engenheiro, o meu orgulho é ser vaqueiro de noite e dia Meus arreios, minha sela e o meu cavalo, estão impregnados com meu coração São as ferramentas deste meu trabalho, bota chapéu e peneira, escora e jibão Aí apareceu alguém no meu caminho, querendo que eu largasse minha profissão Deixasse meu cavalo e a vida dedicado, pra morar numa cidade, em uma mansão Trocar minha botina por um par de tênis, largar o meu curral, ponteira e morão Andar de limousine, frequentar boade, abandonar as festas de apartação Eu respondi, não tem nada nesse mundo, que faça eu largar desse meu sertão Deixar as vaquejadas, a pegada foi, o meu destino é esse, não tem outro não Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer, se um dia eu nascer sou vaqueiro de novo Derruba a boi na faixa, namora, bebê cachaça, tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer, se um dia eu nascer sou vaqueiro de novo Derruba a boi na faixa, namora, bebê cachaça, tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Toca meu parceiro, cabeça, estruturas Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Tu vai e fecha a loja que me veste, J.R. Calçado, parceiro Zé Rubens e família Viva de mal, Zé Rubens e família R.D.7.C.D.s O robô tá é pra descer, o robô tá é pra descer, forró meu cantor, a fregada é pra valer O robô tá é pra beber, o robô tá é pra beber, forró meu cantor, e o forró pra mexer Porque sou forrozeiro, meu valor, uma noitada, danço tomando gelada, tomo uísque até mer A mulherada é boa, fica toda terminando, dançando, dançando, podem pisar no meu pé Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho A noite ficando bom, eu fico olhando a rapança, a menina se balança depois no meu paredão Rola beijo, rola maço, mas eu sei o que eu faço, levo tudo num abraço pra não rolar confusão Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Eu vou botar é pra descer, eu vou botar é pra descer Corró meu cantor, a pegada é pra valer, eu vou botar é pra beber, eu vou botar é pra beber Corró meu cantor, e forró pra mexer, porque sou forró pra ser bom Alô, uma noitada, danço tomando gelada, tomo uísque até mer A mulherada é boa, fica toda enrimando, dançando, dançando Pode pisar no meu pé Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho A noite ficando bom, eu fico olhando a rabança As meninas se balançam depois do meu paredão Rola beijo, rola maço, mas eu sei o que eu faço Levo tudo num abraço pra não levar confusão Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho A noite ficando bom, eu fico olhando a rabança As meninas se balançam depois do meu paredão Rola beijo, rola maço, mas eu sei o que eu faço Levo tudo num abraço pra não rolar confusão Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Só presta assim, só presta assim, o forró pra ser bom tem que ser desse jeitinho Sucesso no meu cantor, parceira Elisela Cariuns Hoje vai ter festa, aqui na fazenda Convidei a galera, de todos vem pra cá A casa tá alocada, tá cheia de mulher Tem o meu cantor, montando pra clorar A pegada é diferente, a batida é swingada A galera pira, com meu pancadão Chama meu batera, puxa sanfoneiro Tomando uísque e gelo, vodka e jantão Reserva minha mesa, e perto do cantor Pra ouvir alô, e ele vai mandar Aquele experiente, meu chão é da história E sem demora, tira as mina pra dançar E já tem coisa, brasa, piscina lotada Ele é pra todo lado, descendo até o chão Mas só traga cerveja, e réde tudo inteiro Eu gasto, é meu dinheiro, eu sou raqueiro, ostentação E só dá o raqueiro, só dá o raqueiro É festa na fazenda do raqueiro, fazendeiro A galera grita, só dá o raqueiro Ele tá estourado, ele é o homem do dinheiro E só dá o raqueiro, só dá o raqueiro É festa na fazenda do raqueiro, fazendeiro A galera grita, só dá o raqueiro Ele tá estourado, ele é o homem do dinheiro Isso é Romeu que eu tô mudando pra descer, menino Meus parceiros, Vinícius, com a metina e venas Com a metina, o paredão do bebê lá no Maranhão Hoje vai ter festa, aqui na fazenda Convidei a galera, que todos vêm pra cá A casa tá alocada, tá cheia de mulher Tem Romeu cantor, botando pra torar A pegada é diferente, a batida é swingada A galera pira, com meu pancadão Chama meu batera, puxa sanfoneiro Tomando uísque e gelo, ó de caixadão Reserva minha mesa, bem perto do cantor Pra ouro e alô, que ele vai mandar Vaqueiro experiente, eu chamo é na espora E sem demora eu tiro as mina pra dançar E há tempos na brasa, piscina lotada Mulher pra todo lado, descendo até o chão A só traga cerveja, de rede pro dinheiro Eu gasto é meu dinheiro, sou raqueiro A ostentação, solta o vaqueiro Solta o vaqueiro Festa na fazenda do vaqueiro, fazendeiro A galera grita, solta o vaqueiro Ele tá estourado, ele é o homem do dinheiro Solta o vaqueiro Solta o vaqueiro É festa na fazenda do vaqueiro, fazendeiro A galera grita, solta o vaqueiro Ele tá estourado, ele é o homem do dinheiro Rádio L.O.V.D.F.M. parceiro Nito Oliveira E Zé Romeu Cantor Padaria Santa Luzi lá no granhado Sucesso Deus Souza e Romeu Cantor Vai Mercadinho Padre Cícero Organização Zé Clamente Muita gente falava nesse tal de amor Eu não sabia o que era isso, pois nunca me pegou Mas tudo na vida, até primeira vez Por menininha de favela me apaixonei Foi um tiro certeiro que ela atirou Seu olhar atraente me conquistou O tempo foi passando, começou a mudar Só namorei três meses, não pude aguentar Ela quis me aprisionar, quis mandar em mim Mamãe nunca mandou, porque vai ser assim Vá pra outro lugar, que eu vou farrear Eu não quero ninguém, para em mim mandar Mulher pra mim tem a hora que eu quiser Eu tava era perdendo tempo com a sua mulher Vou ligar meu paredão, bebê pra comemorar Agora que tô livre, pronto pra farrar Hoje eu vou comemorar minha saída da prisão Fiquei três meses preso e eu não sou ladrão Agora que tô livre, pronto pra curtir Já tá cheio de rapariga ligando pra mim Vou ligar meu paredão, bebê pra comemorar Agora que tô livre, pronto pra farrar Hoje eu vou comemorar minha saída da prisão Fiquei três meses preso e eu não sou ladrão Mas agora que tô livre, pronto pra curtir Já tá cheio de rapariga ligando pra mim Toca aí a lição do paredão Toca a cabeça estrutura lá em Paulinho Neves, lá no Maranhão Isso é o meu cantor E muita gente falava nesse tal de amor Pois não sabia o que era isso, nunca me pegou Mas mudou na vida até em primeira vez Por menininha de favela me apaixonei Foi um tiro certeiro que ela atirou Seu olhar atraente me conquistou O tempo foi passando, começou a mudar Namorei três meses, não pude aguentar Ela quis me aprisionar, quis mandar em mim Mamãe nunca mandou, porque vai ser assim Vá pra outro lugar que eu vou farrear Eu não quero ninguém para em me mandar Mulher pra mim tem a hora que eu quiser Eu tava era perdendo tempo com a sua mulher Vou ligar meu paredão, bebê pra comemorar Agora que tô livre, pronto pra farrar Hoje eu vou comemorar minha saída da prisão Fiquei bem desprezo, eu não sou ladrão Agora que tô livre, pronto pra curtir Já tá cheio de rapariga ligando pra mim Vou ligar meu paredão, bebê pra comemorar Agora que tô livre, pronto pra farrar Hoje eu vou comemorar minha saída da prisão Fiquei três meses preso, eu não sou ladrão Mas agora que tô livre, pronto pra curtir Já tá cheio de rapariga ligando pra mim Meu parceiro é o seu amigo de entretenimento Toca cabeça e estruturas Toca aí Alisson no paredão de vaso e alegre RD7CDs Isso é Romeu Cantor, botão de padecer, meu vinho Drogarias, grangeiro, parceiro, carro da vida RD7CDs Comprei uma mansão em frente do mar E aqui estacionado esperando eu chegar Tu que me conhece, já sabe como é Eu só saio de casa com bebida e mulher As meninas tão chegando, eu vou me preparar E a festa começa, vai ser no meio do mar Tá tudo preparado, mulher não falta não De dia é na praia, de noite é na mansão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou levar a roupinha pra fazer amor E lá no meu iate é só tentação Tem churrasqueira, frigobar, televisão Também tem uma coisa que não pode faltar É mulher bonita e o paredão pra tocar Volta forró que as meninas querem dançar O meu iate é grande, cabe mulher pra danar Fico despreocupado, como eu sou tocando Porque do meio do mar não tem vizinho incomodando Eu aumento o volume, mas quando quiser Porque o som é meu e o iate também é Eu aumento o volume, mas quando quiser Porque o som é meu e o iate também é Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as meninas pro iate do amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as novinhas pra fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as meninas pro iate do amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as novinhas pra fazer amor Cabeça, estrutura, flaco, polinés, o maranhão Toca e cabeça, estruturas, brilho do paredão Comprei uma mansão de frente pro mar Iato estacionado esperando eu chegar Tu que me conhece, já sabe como é Eu só saio de casa com bebida e mulher As meninas tão chegando, eu vou me preparar E a festa começa, vai ser no meio do mar Tá tudo preparado, mulher não falta não De dia é na praia, de noite é na mansão Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as meninas pro iate do amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as novinhas pra fazer amor Lá no meu iate é só ostentação Tem churrasqueira, ficou pra televisão Também tem uma coisa que não pode faltar É mulher bonita e um paredão pra tocar Botar forró que as meninas querem dançar O meu iate é grande, cabe mulher pra danar Fico despreocupado com o meu som tocando Porque no meio do mar não tem vizinho incomodando Eu aumento o volume, mas quando quiser Porque o som é meu e o iate também é Eu aumento o volume, mas quando quiser Porque o som é meu e o iate também é Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as meninas pro iate do amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as novinhas pra fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as meninas pro iate do amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou levar as novinhas pra fazer amor Rádio Elo Verde FM, parceiro Nilton Oliveira Toca aí Diego Tuno, terrorizando a minha serrinha Isso é Romeu, tá? Tô agudando pra descer, seu menino Mercadinho, traudão lá no sítio, com os meus granjeiros Toca aí a lição do paredão lá de paz, né? FB7 CDs Botei o paredão, você vai ter que respeitar Quero ver todos dançando quando começa a tocar Esse paredão, não tem explicação Quando começa a tocar, ninguém fica parado não E as novinhas vão descer até o chão Quando o meu cantor, toca no paredão E as novinhas vai descer até o chão Quando o meu cantor, toca no paredão Comigo, não tem frescura Comigo, não tem frescura Eu boto é pra descer porque minha pegada é frita E esse meu forró, ele é diferente É misturado, onde antigamente Ninguém fica parado quando começa a tocar Até quem não dança, começa a dançar Essa minha pegada, o povo tá gostando É velho, é novo, todo mundo tá dançando Essa minha pegada, o povo tá gostando Fog, forró, pé duro, todo mundo tá dançando Sucesso, eu de Sousa e Romeu cantor Eu de Sousa e o de Cariú Isso é Romeu cantor Roteiro e o paredão, você vai ter que respeitar Quero ver todos dançando quando começa a tocar Esse paredão, não tem explicação Quando começa a tocar, ninguém fica parado não E as novinhas vão descer até o chão Quando com meu cantor, toca no paredão Comigo, não tem frescura Comigo, não tem frescura Meu boto é pra descer porque minha pegada é frita Comigo, não tem frescura Comigo, não tem frescura Meu boto é pra descer porque minha pegada é frita Esse meu forró, ele é diferente É misturado, onde antigamente Ninguém fica parado quando começa a tocar Até quem não dança, começa a dançar Essa minha pegada, o povo tá gostando É velho, é novo, todo mundo tá dançando Essa minha pegada, o povo tá gostando Toca o forró, perto do mundo, todo mundo tá dançando E meu confesso, vem fazer alegre Do raio, fecha uma loja que me veste, tá no meu canjeiro Espaço da moda, lá em baixo, é alegre E cerrou meu cantor, seu menino Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e achanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minha nossa é grossa Eu não sou doutor, tem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e achanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Meu parceiro Ciebra Joias Saldanha Joias Beto Oscar lá em Varso Alegre Meu parceiro Chico do Bará em Varso Alegre Aí restaurante aí, geral do meu grangeiro Tchau 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 Tchau